Opa, roubaram a bola dele, olha o contra-ataque, veio o Charuto, bela bola, o chute! Gol! Do Magnus! Rodrigo Honra, camisa número 14, olha a comemoração dele! Cheio de estilo, camisa número 14, Rodrigo, olha de novo, o Charuto roubou essa bola na boca! Ele tocou aqui pela ala direita, o Rodrigo chegou batendo com muita força, a bola foi por baixo das canas do Bruno! Filé, pode ser também! Vai o Rodrigo, chute! Gol! De novo o dele! Rodrigo, camisa número 14, ele soltou uma pancada, olha de novo! Dois homens da barreira, a bola passou e foi pro fundo da rede, o Bruno caiu só pra sair da fotografia! Dois para o Magnus! Olha o que que ele fez, olha o contra-ataque que ele dá, na hora do chute foi travado! Veio o Ernesto, partiu em velocidade o Ernesto, fez a fita, cruzou! Gol! Do Magnus! Charuto, honra! Camisa número 9, o Paulinho japonês falava, quando o Magnus desce com o perigo danado, o Ernesto fez toda a jogada e cruzou, e aí o Charuto, meu amigo, só teve o trabalho de empurrar pro gol! Gol! Três para o Magnus! Aí o toque lá pra frente, olha como tirou o Genaro! Gol! Laço do Magnus! Olha de novo, olha o que que fez o goleirão! Ele mandou pra frente, aí o Geraro falou, deixa eu bater daqui e fez um senhor gol! Gol! E a equipe do Magnus, olha aí, ó! Bola, que grande drible, outro drible, que golaço! Gol! Do Magnus! Lucas Gomes, camisa número 4, mas que jogada! Ele recebeu, foi fazendo fila, olha de novo, ó! Tocou, recebeu de volta, Juninho foi pra cima dele, ficou na saudade, vai o Júlio, fica na saudade, ele manda a bola pro fundo da rede! É o quinto do Magnus, 5 para o Magnus, 0 pro Joaçaba, e olha, comemora! Tocado aqui, no meio de quadra! Ricardinho, olha que bela tabela! Sai o goleirão! Gol! Do Magnus! Ele precisava desse gol pra se redimir no jogo! Pepe, dá honra, camisa número 88! Que belíssima a tabela que ele fez com o Ricardinho! Ricardinho deu um belíssimo toque a ele, e soltou um foguete pro fundo da rede! O Magnus... Olha o toque pra trás, veio o Rodrigo, ajeitou, bateu! Gol do Magnus! Ele tá demais e nunca perde o gás! Rodrigo, camisa número 14! Olha de novo, cobrança de escanteio, ele domina, bate forte o goleirão, vou falar a coisa pra você! Mais uma falha de goleiro, mais um gol do Magnus! Rodrigo, de novo ele! O goleirão, desta vez, não deu pra fazer o gol! Contra-ataque, veio o Leandro, dominou, tocou pro Juninho! Gol! Do Joaçaba! Juninho, honra, camisa número 9! Que belo contra-ataque! O Leandro disparou, tocou pro Juninho, e aí ele bateu forte, firme, o Kelvin não conseguiu pegar! Olha Paulinho, japonês, pelo menos o Joaçaba...